É galera, o novo jogo aí do Esquadrão, basicamente, tá meio que com seus dias contados, eu poderia dizer. A nova season, né, a season 1 do jogo, a primeira temporada do jogo saiu, e a gente tem muitas reclamações por parte dos jogadores em diversos pontos aqui. Principalmente na forma de você conseguir o personagem novo, que é o Coringa. Vamos comentar disso aqui, então deixa seu like, se inscreva aí no canal, e vem comigo pro vídeo. Bem, o que acontece, né, eles anunciaram aí, desde antes do lançamento, que a gente teria o Joker como personagem dentro do game, né, e ele chegou agora nessa nova season, nessa season 1 onde foi anunciada, ali que o personagem viria, né, e você pode sim jogar com o personagem, mas... Você acha que é fácil? Você acha que vai ser fácil assim você conseguir desbloquear o personagem sem gastar dinheiro? Então, não vai ser não, é óbvio que não, né, afinal de contas, um jogo que custa 70 dólares, o que ele mais precisa fazer é fazer você pagar mais ainda, pra você desbloquear um bonequinho. Se você quiser, é fácil, senão você vai ter que dar uma ralada, meus amigos. O que acontece, né, chegou a nova season, essa nova season, ela adicionou algumas coisas? Não, assim, eu tô falando aqui, galera, de relatos do pessoal aí que tá jogando e que jogou o jogo, né, Porque eu não joguei ali o suficiente do jogo do esquadrão, eu não sei muito sobre ele, mas o que eu tô vendo aqui é o relato do pessoal, E esse relato tá sendo quase unânime, até de algumas galeras que fez o tutorial de como você pegar o Joker. Então, o que acontece? O que que veio de novo, primeiramente? Basicamente, a cidade mudou, tá numa temática mais Joker ali, mas não teve alterações expressivas, não teve mudanças expressivas, Também não teve adições de, por exemplo, missões de história, né, tipo, você não tem missões ali totalmente novas de história. Pelo que eu vi, você tem algo novo quando você vai pegar o Joker ali, mas nada assim, de novo, né, Então, assim, essa season, basicamente, é a season pra você ter o Joker, teve uma mudança no tom da cidade ali, Como se o Joker tivesse feito alguma mudança ali, e é isso, basicamente, né. Mas, o que tá acontecendo pra pegar o Joker, que é o grande problema, onde algumas pessoas estão relatando, Que pode levar até 8 horas de grinding, chato pra caramba, pra você poder pegar esse personagem, meus amigos. Esse aí que é o grande problema, né. Essa, essa, esse tempo tá sendo discrepante, tá. Teve gente falando que, tipo, ah, eu joguei por quase 2 horas e peguei level 11, e você precisa pegar level 35 pra desbloquear o Joker. Então, né, levaria umas 8 horas. Outros falaram que levou 4 horas, mais ou menos, tá. Mas, como que funciona isso? Basicamente, no jogo, você tem o level, né, o ranking level. E, nessa season, o seu ranking level pra essa season, ele vai zerar. Então, quando você vai entrar na missão lá pra procurar a missão do Joker, né, Ele é uma missão meio que do final da season, onde você consegue esse personagem, né, Depois de você pegar o level 35. Então, pra você pegar o level 35, você basicamente vai ter que fazer missões do jogo e grindar level. E essas missões, elas não são missões novas, são basicamente as mesmas estruturas de missões que você tinha ali na season antiga, na season 0. Então, o cara, o cabra vai ficar jogando a mesma coisa, basicamente, por 4, 5 horas. Alguns estão falando 8 aí, né, eu não sei se chega a ser esse tempo todo. Mas, eu vi pessoas falar que foram 4 horas, mais ou menos, pessoas que jogaram em live ali esse tempo todo, né, Fazendo missões repetitivas de novo pra você pegar um personagem. Então, é um negócio bem chato de fazer, né, quando você já fez e você tem que fazer de novo 4, 5 horas de um negócio Que é muito repetitivo, é chato. Porque, se fosse assim, ah, você vai ter que, sei lá, jogar por 8 horas missões novas aqui, E coisas novas que foram implementadas, né, que não é 100% repetitivo, beleza? É um conteúdo de season, né, mas não, é reaproveitado as mesmas coisas que você tem, né, a versão base do jogo, né, Que você vai ficar grindando novamente pra você pegar o Joker, né. E aí, né, como se não bastasse, é óbvio, né, é óbvio, porque é chato de fazer, não é chato? Se é chato, isso aqui é um problema, pô. É chato você farmar, porque farmam 4 horas, o mesmo negócio, que não é tão divertido assim, né. Então, né, por que não? Por que não dar a opção de você desbloquear imediatamente o Coringa? Por 10 dólares, eu vou literalmente Coringa aqui. Então, assim, o jogo é isso. Você grinda por umas 4, 5 horas aí, vamos colocar essa média, E você pode pegar o Joker por 10 doletas. Legal, né? Então, é isso que a galera tá reclamando. Esse é um dos pilares da reclamação. É o tempo que você vai ficar farmando pra você pegar o personagem do Joker, né. Isso aqui não é um jogo gratuito, galera, né, a gente precisa lembrar isso. Não é um grande chase, que na época era gratuito, E você tinha que grindar pra pegar um boneco novo. Era um jogo gratuito. Não, aqui é um jogo de 70 dólares. Então, é 70, ainda tem o passe de batalha. Então, seria 70 mais 10 do passe de batalha, 10 do Coringa, se você não tiver paciência. E aí, você já gastou quase 100 dólares num jogo, né, pra conteúdos rasos. Então, é uma reclamação totalmente válida do pessoal. Do pessoal, assim, essa season ainda é aquele pessoal que, cara, é o restinho do pessoal que confiou naquele jogo. Porque quem tá jogando, quem ainda tá dando uma chance pra essa season, né, é aquela galera que pensou, tipo assim, Pô, eu vou tentar dar mais uma chance pra essa bagaça aqui, né, eu vou jogar mais, eu gostei do jogo e tal. Porque quem comprou e não gostou do jogo, mano, já meteu o pé disso aqui há muito tempo, né. Então, é, e os caras vão lá e fazem isso com essa galera. Qual o sentimento que eu tenho com esse jogo? É que, tipo assim, os caras já sabem que se afundou. Isso daí é verdade, né. O jogo bateu 13 mil jogadores, bateu menos que o Marvel. Eles já falaram que não atingiu as expectativas. O jogo tava com 500 jogadores, né. Ele aumentou pra 2.500 agora com a chegada da season, né. Então, assim, o jogo flopou. Não tem como falar que ele não flopou. Ele flopou, fail. Foi a péssima decisão da Rocksteady pra esse caminho, né. Então, a sensação, isso não sei nem se é uma sensação, acho que é um fato. É que, tipo assim, tamo caindo, tamo caindo. Vamos cair. Aqui nada, maluco. Vamos tacar aí as microtransações, né. O Coringa, que esse Coringa aí mais parece o de Jaila de Leto. Vamos fazer, né, que é um personagem muito famoso. Vamos colocar pra vender. Vamos colocar pra vender, né. Porque a galera vai querer comprar. A galera não vai querer ficar 5 horas fazendo a mesma coisa que ela já fez o jogo todo. Chato pra caramba. A gente sabe que é chato pra caramba. Os desenvolvedores sabem disso. Vamos vender por 10 doleta. E é isso aí, né. É esse o feeling que a gente tem olhando. É isso que a gente tá fazendo com o resto dos fãs ainda, né. Falando assim, ó. Vamos monetizar até a última gota. Porque daqui uns 3, 6 meses, esse jogo acabou já. A gente vai fechar servidor, provavelmente. Esse é o fim. E aí faz isso, né. E a galera vai lá. O triste que a galera compra, cara. Isso que é complicado. Tem uma galerinha que compra. Eu vi muita gente, né. Da gringa ali. Defendendo isso. Falando. Ai, no Airframe você faz a mesma coisa. O Airframe não custa 70 dólares, meu amigo. Pelo amor de Deus. Então assim. É bizarro. É bizarro. Tem muita gente que comprou. Tem gente que pagou isso daí. Mas é isso que tá acontecendo com o jogo. Por isso que a galera tá reclamando, né. Sem contar o conteúdo do jogo no geral. Que eu vi que, assim. Não tem nada de novo. Expressivo. Pra ser uma Season 1, sabe. Só o Coringa ali. Que fica parecendo uma skin de Fortnite. Pulando pelo mapa. E é aquilo que tem, né. Você tem boss reaproveitado. Aparentemente o boss. Que eu vi um cara comentar ali. É a mesma mecânica de boss. Só que tipo uma skinzinha diferente. Então nada foi muito bem feito aqui. É só pra tentar vender o restinho ali. Vamos tentar vender o Coringa. Por 10 doletas. Ganhar mais um dinheirinho. E daqui a alguns meses fechamos o servidor. Esse é o final trágico. De um jogo que poderia ter sido totalmente diferente. Poderia ter sido. Um jogo estilo Arkham. Não precisava nem ser com o Batman, meu amigo. Mas se fosse um singleplay estilo Arkham, velho. Os caras teriam com certeza batido ali. 100 mil jogadores fácil. Eu acho. Pô, a Rocksteady. Aquele combatezinho que a Rocksteady fez bem. Era fácil. Eu acho que era fácil. Então ela teria vendido muito. Mano, tu podia vender skin. Vendia uma. Eu não acho certo, né. Vender skin. Mas mano, eu acho que ela ganharia mais. Mantendo uma estrutura boa de combate. Com o singleplay. E vendendo uma skinzinha ou outra de boneco ali. Vende, sei lá. Vamos supor que ela fez um jogo com o singleplay da Alequina. Só supondo aqui. Vende umas 10 skins da Alequina ali. Vocês iam ganhar dinheiro mais do que com esse jogo. Mas você ia pelo menos deixar parte dos fãs satisfeitos. Você não ia deixar a grande maioria insatisfeita. O ideal era vender, fazer o jogo bonitinho. Não vender skin nenhuma. Faz igual o Hogwarts Legacy, mano. O Hogwarts Legacy foi um sucesso. Eu desisto. Eu desisto de tentar entender. Mas é isso daí. Se você quiser jogar com o Joker. Você vai ter que farmar 5 horas intermináveis aí. Chato pra caramba. Ou você vai sucumbir a 10 dólares. Que aqui deve chegar a uns 50, né. 60 aí. Esquadrão. Esquadrão.